Olá, espero que todos estejam bem. Me chamo Gelson Marques Martins e juntamente com José Guilherme, Dayane, Lucas, Carlos Eduardo, Gislaine e o professor orientador Carlos Alberto da Silva Júnior, iremos apresentar o trabalho Tabela Periódica dos Elementos Figurativos da Química Verde Sustentável em Braille. A Química Verde é um conceito ainda novo, mas ainda mais novo é a Tabela Periódica da Química Verde Sustentável, criada pelos pesquisadores norte-americanos Paul Anastas e Julie Zimmerman no ano de 2019, onde são apresentados 90 elementos figurativos. No ano de 2022, essa tabela foi traduzida do inglês para o português por pesquisadores brasileiros. Contudo, ainda não é de nosso conhecimento a existência dessa tabela em Braille. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi criar a DPQVS em Braille para que estudantes com deficiência visual possam acessar e compreender os conceitos de Química Verde. Percurso metodológico. A pesquisa é qualitativa e exploratória. A TPQVS em Braille foi fundamentada na metáfora da bipirâmide triangular que apresenta cinco níveis. O nível macroscópico, o nível microscópico, o nível simbólico, o nível elemento humano e o nível inclusão. Para a criação das imagens dessa tabela em Braille foi utilizado o Canva. Resultados e discussão. A criação da TPQVS em Braille, ela potencializa a inclusão dos princípios da Química Verde para alunos com deficiência visual. A figura 2 apresenta a tabela periódica da Química Verde sustentável, TPQVS, em Braille. A TPQVS apresenta 90 elementos figurativos, que não são elementos químicos, e ela está dividida em quatro blocos. O primeiro bloco, o bloco dos elementos humanitários. O segundo bloco, o bloco dos elementos da Química Verde e Engenharia Verde. O terceiro bloco, o bloco dos elementos de habilitação das condições de sistema. E por fim, o quarto bloco, o bloco dos elementos nobres. Eu imagino que você esteja escutando isso pela primeira vez e seja novo para você. Imagine para alunos que não conseguem enxergar. Por isso que foi o nosso objetivo a criação dessa tabela em Braille. Concluímos que o objetivo do trabalho foi alcançado, pois foi possível criar a TPQVS em Braille, que representa uma iniciativa inovadora e potencialmente inclusiva. Essa tabela periódica alternativa foi criada como um instrumento didático para divulgar os conceitos de Química Verde. Por fim, queremos agradecer a comissão organizadora do CINPEC, a FAPESC pela minha Bolsa de Estudante e Pesquisador, ao Instituto Federal da Paraíba, onde faço licenciatura em Química, ao Green Make Lab, grupo de pesquisa sobre Química Verde, no qual faço parte. E se você se interessou mais e quer saber um pouco mais sobre essa tabela inclusiva, o QR Code do nosso Instagram está aí para você poder acessar, onde você pode conferir não só sobre essa tabela, mas sobre outros trabalhos envolvendo Química Verde do nosso grupo de pesquisa.